Olá a todos, muito boa tarde. Estou para iniciar mais uma viagem Countdown. Desta vez vamos dirigir a Amsterdão, passando também pela República Dominicana. É verdade. As minhas amigas e queridas condutoras, piloto e copiloto, espera, 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 são nem mais nem menos que a Adriana, condutora, a Alice e a Fis, no quante, e a sua irmã, copilota, Carolina. Ei, querida. Ei, que isto é uma coisa muito importante. Não se pode ir a brincar, pá. Vai, faça aí caretas. Olha, este vai já de um pouco bonito. É verdade, cá estamos nós em mais um dia de viagem, road trip. A viagem começámos já há 7 dias. E isto é puta da loucura. Já começámos há 7 dias e vamos viajar ao longo do Mediterrâneo. Vamos fazer a costa toda e vamos subir a Europa. E olha como o Mediterrâneo quer viver a costa do Nazaré. Pronto, pode ser. Nazaré que é uma terra que fica ali por cima de Paris, de baixo. Olha que não sei se consegue subir com este carro. Depois vamos chegar à Grécia, por volta de quinta-feira. E estando na Grécia, logo vemos o que vamos chegar. Olha, olha a nota adversária. Sim. Olha, temos bolfinhos na estrada. Papoelas, quanta rara. Adriana. Está lá a câmera. E agora o Nélice vai ganhar muito dinheiro com uns. Essa é a Carolina. É a barriga. E vocês acabaram de perder a minha gana. A tua outra passagem. Obrigado.